Olá, todo mundo! Olá! Oi, oi! Salve, salve! Meu nome é Marina Schelto, sejam muito bem-vindos ao meu canal Futuro Food. Hoje vou compartilhar com vocês uma receitinha maravilhosa junto com as crianças, que é um biscoitozinho que vamos fazer formatos de várias coisas. Por isso eu tenho essas convidadas especial hoje. Essa coisinha fofa aqui, minha amiguinha Emily e Kate Lee vão me ajudar hoje no biscoito. Bom, vou posicionar a câmera e volto para vocês para mostrar o que nós vamos usar, ok? Bom, galera, o que nós vamos usar nessa receita? Eu tenho aqui 400 gramas de aveia. Eu estou fazendo duas receitas porque hoje a gente vai brincar com as crianças, né? E aqui eu tenho 200 gramas de ameixas. Eu tenho algumas tâmaras também junto, porque eu vou fazer com os dois. A receita leva tâmaras, mas pode ser uvas passas, pode ser ameixas. E aqui também eu tenho 100 gramas de... A receita é normal, é 50 gramas de nozes. Mas eu estou usando 100 gramas porque eu estou dobrando a receita. Eu vou usar 6 colheres de óleo de coco, 2 colherinhas de chá. A colher de chá, gente, é esse tamanho aqui, tá? Olha, ela é bem pequenininha. É um pouquinho diferente da colher de... A colher de café, essa daqui, essa aqui é a de chá. Sem confusão, né? Então, eu vou usar 2 colheres de canela de chá e 2 colheres de café de fermento para bolo. E vou usar 110 gramas de maçã. Bom, nós vamos começar pela... Triturando a nossa... No processador eu vou triturar a aveia. E a minha convidadinha não entende nada. É mole, gente? This is oats, ok? I start for oats. Ok, vou te rir. Bom, deixa triturar até virar uma farinhazinha, tá? E agora eu vou colocar as nossas nozes também para triturar, que vai virar tudo uma farofa. Mais um pouquinho. Bom, enquanto bateu a nossa... Para virar a nossa farofa, eu descasquei aqui as maçãs. E vou colocar 220 gramas de maçãs, que é a nossa receita, leva isso. Eu pesei elas com a casca, elas deram mais, bem mais. Então, é mais ou menos uma maçã cada receita, tá? Aí, ó, certinho. Cada maçã tem mais ou menos 110 gramas, certinho, 220. Agora eu vou juntar tudo para poder bater. Vai ser meio pequeno aqui o processador, porque... Eu vou colocar a quantidade... Ficou uma casquinha aqui. A quantidade de coisas. Eu vou colocar o óleo de coco, seis colheres. Oito, cinco, seis. Como o meu óleo fica compactado, eu acabei derretendo e acabou sendo muito. E agora vamos colocar as... Agora bate tudo junto... Até virar uma massa. O meu processador está bem cheio, porque eu estou fazendo duas receitas, tá? Bom, vou dar uma ajudinha aqui para o processador, porque está muito cheio, gente. Eu vou ter que tirar um pouco e bater de duas vezes. Muito cheio, ele não vai bater legal. Pessoal, tem que dar uma ajudadinha, porque a massa fica bem pesada. Não precisa triturar a massa. Olha, o momento que ela fica boa é quando ela faz essa bola assim, tá vendo? Olha, olha que maravilhosa essa massa. Eu vou passar essa daqui para cá, porque aqui não deu muito certo. Esse... Esse triturador aqui, esse processador, ele é muito... Ele é mais para triturar temperos, essas coisinhas assim. Vou terminar de triturar. É uma massa pesada para o processador. Bom, aqui está a nossa massa. Olha que massa linda, gente. Uma massa bem pesada. Pesada. Agora vamos dividir a massa, porque como tem duas receitas, eu vou dividir para poder elas brincarem um pouquinho. Cada uma fazer uma parte da... Vou dividir em duas partes, três partes. Para a gente fazer biscoito todo mundo. Vou colocar um plástico fininho aqui para as duas... Bom, galera, eu vou abrir aqui para deixar no pontinho... Delas se divertirem... Que tem... Aí, eu vou abrir... Eles... Usar os moldes. Uhum. Eu já fiz dois vídeos. Sim? E o meu? Sim. Bem... Eu já fiz uma foto do meu ex. Eu não sabia como trabalhar. Eu fiz um vídeo engraçado. Muito bem? Sim. Eu fiz um vídeo engraçado. Eu sei como você faz um vídeo engraçado em meu tablet. Sim. Porque eu estou morrendo. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Gente, essa massa não precisa ficar com um centímetro, não. Senão as bolachinhas ficam... O forno. 180 graus. 180 graus. O forno tem que... É... Você põe para aquecer a 180 graus. Então, quando você for abrir a massa, você já coloca o forno que dá tempo certinho para ele chegar na temperatura. O meu forno chega bem rápido na temperatura. Agora, se o seu forno é um pouquinho mais demorado... Acho que ficou um pedaço. É... Obrigado. É... 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 terminar o biscoitinho e mudar de lugar. Eu tô com uma forma aqui já preparadinha para poder colocar eles. Acho que ele tá um pouquinho grossa. Mais um pouquinho, porque como tem fermento, ela vai crescer um pouquinho, tá? Essa massa. E aí eu vou usar uns moldezinhos que eu tenho, molde de todos os modelinhos aqui para a gente fazer. Eu tenho bolachinhas. Eu gosto de fazer esse tamanho aqui que dá umas bolachinhas perfeitas. O que é o molde que você quer? Ah, você gosta disso. Eu sei que você gosta disso. É engraçado. Começa. Começa aqui, olha. Você coloca aqui para fazer isso. Olha. Você mova um pouco. E você coloca novamente aqui. Uhum. É assim? Sim. Boa. Você mova um pouco. Ok? Ok. It smells really nice. But it's possible you made everything different, ok? Well, this here I'm going to do quadradinhos, bolachinhos. Look at that beautiful. And this here you can do it, you can do it, or you can take it out and put it on your shape. This mass is good for this, because it's very easy to work with it. It's not a very smooth mass that can make you make it. It's nice. Wow! So much money you made. It's possible one more here, one here. I don't need to put more strong, look. You move a little bit. It's possible one more here. No, you don't have leg. Look. I have skinny leg. Yeah. Don't fit the leg. I don't need to make it again. You need to make more strong. Make this, look. 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 Look how cute. Look how cute. Look. It's just a seed bait. Oh! The dog got no leg. I'm going to cut his leg. Let me put a stick with leg leg here, so he can get beautiful. What? You like to make one, Emily? No. They smell cool. They smell really good. Yes. It's very good. é muito fácil de trabalhar essa massinha gente, perfeito é uma massinha legal pra você se divertir com sobrinhos minha sobrinhazinha do coração, Lolinha esse vídeo é pra você, meu amor Gabriel, eu quero ver você fazendo esse biscoitinho, viu você vai filmar aí pra tia meus sobrinhazinhos lá no brasa more strong yes I speak English yes? yes you speak English, I speak Portuguese yes you understand? yes very nice perfect um bonequinho ficou sem ela ainda não tem muita experiência mas o legal é isso porque aí conforme vai fazendo vai pegando amor, né? as crianças vão ficando apaixonadas é? deixar? eu vou dar ajuda para você você não se amazes no jeu não não, não não, tá? eu 정도 não 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 拿va a mão não 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 ninguém yesterday Eu tento isso na loja de neva. O que foi isso? É normal. O botão não é muito bom. Isso é mal. Sim. Ok, eu coloquei os dois. Vou colocar bonequinhos Biscoitinho quadrado Vamos fazer de várias Várias etapas Pra Pra ir assando Olha aqui, sai inteirinho É só pegar com... Eu uso isso aqui É um kitzinho de pintor Dá pra gente Usar no... Pra poder pegar os bonequinhos Olha... Plástico, papel, manteiga E agora vamos pro forno Bom... Aquela massa que sobrou Eu vou espalhar ela novamente Eu só juntei Ela toda E agora eu vou espalhar novamente E vamos fazer mais Biscoito até acabar Gente, o processo é esse, tá? Fazer massa Fazer massa até... Make the order good Bom, nossa massinha Prontinho aqui Colocar nosso rolo ali Porque daqui um pouco a gente vai usar ele de novo A gente vai usar ele de novo A gente vai usar ele de novo Faz que ele Não se torna aqui Não se torna aqui Ok? Do two steps Little bit From this way Little bit Little bit more Dá um pouquinho de trabalho, gente Mas é muito gostoso fazer Ainda mais quando você junta assim Um monte de crianças Os sobrinhos Os filhos Vamos brincar Todo mundo Né? Eu tenho certeza Que eu tô plantando Uma sementinha aqui Que quem sabe Ela desperta O amor pela cozinha, né? Saudável, com certeza, né? E mais uma massinha pronta Se não achar a ponta Se não achar a ponta Não é fácil Não é fácil Sim Eu tenho Você quer fazer isso? Sim O que você faz isso? O que é o modelo? Eu tenho isso A__ Diz Mmm Yeah Eu vou colocar a yeux Que a NOTA Cr continha ClALD Eu vou colocar em algum lugar Hum, vamos ter biscoitinho redondo. Hum, 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 hum. Ok, one more. Mais uma tabuleirozinha que vai pro forno. Hum, hum, house, 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 house. There are so many houses, it's like a city. So many houses. It's like a city. Yes, one city, one village. One village. East Coast. Hello. Bom, voltamos pra mostrar pra vocês nossa fornada de biscoito, olha isso. Temos florzinha, tem o bonequinho, esse aqui ficou manco. Alguns queimam um pouquinho porque é fino essa parte. Temos redondinho, temos quadradinho. A Katie vai mostrar pra vocês, ela vai quebrar um. Pro quê? Pro quê? Olha, ele é um biscoitinho que não é tão crocante, mas é muito saboroso. E outra ideia é essa, gente. Uma geleiazinha que fica simplesmente maravilhoso. Essa geleia é de uvas com vinho tinto. Tá bom? Espero que vocês façam com todas as crianças. Aproveitem porque é uma delícia. E não deixem de curtir e compartilhar com amigos. E se inscreverem quem ainda não é inscrito. Fico muito grata. Obrigada. Vou deixar na descrição a receitinha. E gratidão, gente, por tudo. Bye, bye. Bye, bye, Katie. Bye, bye. Bye.